Muito boa tarde, meus amigos do SBA, meu amigo da CRV. Hoje, 1º de dezembro de 2021, às 4h45 aqui no canal do Boi. Meus amigos, esse ano é um ano mais que especial. CRV, essa gigante do melhoramento genético mundial, está completando 50 anos de Brasil. Em 50 anos de muita história, foi a primeira empresa de inseminação artificial no Brasil. A primeira empresa a ter um curso de inseminação artificial. A primeira empresa a lançar um touro genômico no Brasil. A primeira empresa a trazer programa de acasalamento para o Brasil. A primeira empresa a ter um programa de melhoramento genético para gado de corte do Brasil. Então, é uma empresa pioneira. E pioneirismo se faz com tradição. Tradição se fez nos nossos 50 anos. E agora a gente faz com confiança, pioneirismo e inovação os próximos 50. Quer acompanhar mais sobre a nossa empresa? Mais sobre o Inseminando Resultados? Entra nas nossas redes sociais. Nosso YouTube, YouTube CRV Brasil. No LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Mande as suas perguntas pelo WhatsApp, meus amigos. Nós temos aí, está aí embaixo nas nossas redes sociais, os nossos números. Converse com a gente e a gente terá o maior prazer em clarecer as dúvidas de vocês. E agora, eu deixo vocês com o VT dos nossos 50 anos de CRV Brasil. Como fazer um futuro melhor? Na pecuária e na vida, tudo depende do início. De saber focar no que importa. Nutrindo relacionamentos confiáveis. E investindo em tecnologia e conhecimentos únicos que trazem resultados concretos. Um futuro melhor depende de garra. De nunca parar de evoluir. De gente forte. Como você. Depende da experiência que só uma história de grandes vitórias é capaz de conquistar. Porque só quem melhora o futuro há 50 anos é capaz de revolucionar os próximos. Vamos juntos melhorar o futuro. Agora. O futuro melhor se faz com tradição. CRV. Better Calls. Better Life. Meus amigos do SBA, meu amigo da CRV Brasil, produtor de leite, produtor de corte. Viram aí, né? Nosso VT dos 50 anos. Essa gigante que faz 50 anos em 2021. E 50 anos se faz com tradição. Para que se façam novos 50 anos com inovação, com produção, com confiança e com resultados. E agora a gente entra no tema do nosso programa de hoje, né, meu amigo produtor. Um tema que é muito importante para você. Se você é criador de gado de corte, criador de gado de leite, é um tema que realmente ele traz dúvidas, mas ele também traz solução. E qual que é o tema? Animais jovens. Os touros jovens. E a gente conhece eles como os touros jovens no corte. E a gente vai ter um papo muito especial com o Cassiano e com o Delmiro falando sobre esse tema. Mas no leite a gente conhece eles como os touros genômicos. Afinal de contas, o que é o touro genômico? Qual a importância de utilizar essa tecnologia no leite? Realmente dá resultados? Então tudo isso hoje a gente vai falar para vocês, meu amigo produtor. Mas com um convidado muito especial, não vai ser o Léo Maia que vai ficar falando. Mas o professor Victor Pedrosa, doutor e professor da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Conselheiro de Genômica e Genética da CRV. Professor Victor, seja muito bem-vindo ao Inseminando Resultados. Hoje a gente vai falar sobre genômica. E a primeira pergunta que eu faço para você, antes de você se apresentar para a nossa turma, para o nosso telespectador, produtor de leite amigo da CRV, é qual a importância do melhoramento genético para os rebanhos leiteiros de todo o Brasil, Victor? Seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde aos amigos telespectadores. Começou bem, com uma excelente pergunta, Léo. Melhoramento genético é fundamental. Hoje a gente não consegue mais imaginar um rebanho leiteiro com destaque econômico, não só pagando suas contas, mas tendo lucratividade, que é o mais importante, né? Longe de melhoramento genético animal. Longe de uma decisão tão importante de uma escolha, de um objetivo de seleção e de, logicamente, a escolha de bons touros para que essa genética possa ser propagada para as próximas gerações, né? Então, é fundamental no aspecto econômico, é fundamental no aspecto de manejo, é fundamental no aspecto de longevidade do rebanho, de saúde, de fertilidade, enfim. Melhoramento genético está ligado a tudo isso, Léo. E, professor, para quem não sabe, o professor está nos Estados Unidos fazendo uma participação especial com a gente. O professor está lá desenvolvendo pesquisas para trazer mais informação, para trazer progresso para os nossos rebanhos. É assim que a gente faz o melhoramento também. E vocês viram aí que ele falou a importância do melhoramento genético, né? Para que a gente tenha progresso, para que a gente continue a evoluir em produção, longevidade, aspectos de conformação e, dentro disso tudo, construir um rebanho melhor dentro do teu objetivo, meu amigo produtor. E, professor Vitor, hoje a gente está com um tema muito especial, né? Que a gente está falando sobre touros jovens e, no leite, a gente fala muito sobre os touros genômicos. A primeira pergunta dentro do tema é o que seriam os touros genômicos? E qual é a história da genômica, né? De onde veio a genômica aí dentro do melhoramento genético? Legal, Léo. Os touros jovens, né? Eles sempre foram um grande desejo dos criadores, né? Utilizar, antecipar esse processo de seleção via a utilização de touros jovens, né? A grande questão é que, antes da genômica, você não tinha confiabilidade suficiente para utilizar um tourinho jovem sem que ele fosse provado, sem que ele fosse previamente testado, né? Era um tiro no escuro. E, logicamente, esse tiro no escuro, muitas vezes, ele não acontecia, não dava certo e não atendia as expectativas do criador, né? E a genômica mudou completamente essa história, né? A genômica deu a oportunidade hoje de você ter confiança numa informação antecipada. Ou seja, eu não preciso mais esperar esse tourinho jovem ser testado em diversos rebanhos, ter a progene, a progene produzir, para então eu ter um valor genético desse animal provado. Eu posso já, a partir dos 12 meses de idade, normalmente, aí 12 a 14 meses, os tourinhos já podem começar a produzir e eu já tenho uma curaça, já tenho uma confiabilidade muito interessante para que esses animais possam ser utilizados e eu não tenha mais nenhum tipo de receio de que esse animal vai me trazer progresso genético da forma que eu desejo. E, professor, quais seriam as principais diferenças entre os touros genômicos e o que a gente chama de touros provados, né? A gente sabe que os touros provados têm as filhas, mas o que faz o touro genômico estar à frente nesse quesito e ser realmente esse grande material de desejo dos produtores? O touro provado, Léo, ele dependia basicamente de duas informações, né? Ele dependia do pedigree desse animal, da genealogia desse animal, para você entender toda a arquitetura genética, de onde vinha essa genética das famílias, né? Tudo isso era via pedigree e da informação de produção das filhas desses touros. Então, com a informação da produção das filhas desse touro, eu conseguia prová-lo. Então, basicamente, eu tinha uma informação que ela era muito ligada à probabilidade. Se eu tinha uma grande quantidade de filhas, uma grande quantidade de informação, essa informação era mais confiável. Se eu tinha uma pequena quantidade de filhas de determinado touro, essa confiabilidade já era reduzida. E a prova do touro era feita dessa maneira, baseada nessas duas informações. Com a chegada da genômica, eu estou olhando muito além do que somente o pedigree e a informação de produção. Eu estou olhando para dentro do DNA do animal. Eu estou confirmando que, de fato, esse animal apresenta características que estão associadas àquilo que eu desejo. Ou seja, eu vou olhar lá no genoma do indivíduo e falar assim, puxa, esse animal, de fato, ele apresenta todas as características que eu tenho interesse. E de uma forma bastante confiável, porque eu vou muito além do que apenas olhar naquela probabilidade de família ou de produção. Eu estou olhando para a informação real genética do animal. Então, vocês viram aí, meus amigos produtores, que existe uma informação real da genética do animal, baseada no DNA desse animal, o que traz uma confiança grande do material que a gente... de que nós estamos utilizando, né? Tanto nós, como as empresas que trabalham com o material genético, a CRV, no caso, que foi uma das pioneiras na genômica, né? Se não, a pioneira foi a primeira a apresentar um touro genômico no mundo. E também de você, produtor, estar sempre à frente com os touros genômicos. Vitor, você entrou num detalhe bem interessante, que todo mundo sempre fala, né? E aí, eu devo, dentro dessa questão da genômica, curácia, PTA, o que é o mais importante? Escolher o touro pelo PTA ou pela curácia? Legal, Léo. Essa é uma dúvida que é bastante comum aí na cabeça dos criadores, dos técnicos, né? Então, o mais importante, Léo, na verdade, não é o mais importante. Na verdade, o primeiro passo é escolher o animal pela PTA, pelo valor genético do indivíduo. Então, você vai diferenciar esses indivíduos conforme a resposta genética esperada para esses animais, tá? Então, esse é o passo 1. Mas essa informação sozinha, muitas vezes, ela não quer dizer muita coisa. Se essa informação não vem acompanhada da confiabilidade do indivíduo, essa informação, ela pode ser uma informação um pouco frágil. Vou dar um exemplo bastante simples, tá? Eu posso ter um animal lá que tem PTA de 500 para uma característica de interesse. E um outro animal que tem PTA 300 para outra característica de interesse. Então, o primeiro passo seria, puxa, se eu vou escolher um dos dois, eu vou ficar com o de 500. Porém, quando eu vou olhar a confiabilidade desse animal de 500, a confiabilidade é muito baixa. Por exemplo, 30%, 35%. E já o touro, que tem 300 de informação genética, a confiabilidade dele é 85%, 90%. Então, nesse caso, é muito importante você também olhar para a confiabilidade. Porque aquele que é de 500, apesar dele ter um valor genético maior, essa informação ainda não é muito confiável. Seria necessário, por exemplo, esse touro ter uma prova genômica para aumentar essa confiabilidade. E daí sim, depois que ele tem uma prova genômica, por exemplo, e a confiabilidade é elevada, eu posso tomar essa decisão de uma forma mais segura, tá? Então, PTA, acompanhado de confiabilidade, seria o ideal para um processo de seleção que seria mais certeiro, vamos dizer assim. E foi isso que, pelo que a gente está batendo de papo aqui, foi isso que a genômica trouxe para o doutor, né? Porque a gente já tinha os animais com essa predição de PTA baseada no pedigree dos pais, né? Na performance dos pais. E aí essa informação, ela cresceu da genômica, elevando a curaça da informação e te fazendo ter uma opção mais assertiva, não é, professor? Exatamente isso, Léo. Com a chegada da genômica, essa confiabilidade que era reduzida para esses animais jovens, né? E que, por muitas vezes, não me fazia utilizá-los porque eu ainda não tinha uma confiabilidade suficiente, a genômica trouxe muito mais segurança no momento dessa escolha, tá? E sabe qual que é o mais legal dessa história, Léo? É que depois que esses animais, esses tourinhos genômicos passaram a ser utilizados, depois que o tempo passou e eles foram provados, né? Porque na sequência as filhas desses tourinhos jovens nasceram, passaram a produzir, e esse animal automaticamente passou a ser provado e não mais um tourinho genômico. A grande questão é que esses tourinhos genômicos estão se confirmando muito bem depois, na idade futura. Ou seja, isso traz muita confiança de que a ferramenta genômica, de fato, funciona. Essa informação é crucial, professor. Eu ia falar exatamente disso. Então, os resultados da genômica vêm realmente mostrando que a escolha do touro genômico, do touro jovem, ele é muito assertivo. Depois também de provado, eu sei que você tem alguns resultados sobre isso, né, professor? Sim, a gente tem muita informação a respeito disso. Se você observar as últimas provas, né? Porque vamos falar aí que a genômica, ela ganhou força mesmo a partir ali de meados de 2009, 2010, ela começou a ganhar um corpo comercial muito grande. Então, os primeiros tourinhos jovens que foram utilizados naquela época, hoje eles já são touros provados. Ou seja, então a gente já tem a confiança do que aquilo que foi escolhido lá atrás passou a ser uma realidade muito forte hoje, né? Então, a gente tem diversas respostas relacionadas a isso, que trazem não só o aumento da confiança, mas a diminuição do intervalo de gerações, que para dentro de bovinos é muito importante, né? Porque uma troca de geração para bovinos aí leva, em média, quatro anos. Se eu consigo antecipar esse intervalo, ou seja, eu não preciso esperar tanto tempo para utilizar um touro mais velho, um touro provado, eu consigo antecipar esse processo e a gente fala que com isso, a gente mais do que dobrou o ganho genético dentro desse processo, por aumento de confiança, diminuição do intervalo de gerações. Então, são aspectos bastante importantes que a genômica trouxe para nós. Professor, e assim, a gente viu nos resultados das mudanças de base que acontecem a cada cinco anos, né? Esse resultado da utilização da genômica dentro dos Estados Unidos, dentro da própria Holanda. Tanto que evoluiu a produção de leite, mas tem um aspecto muito especial, né? Acompanhada de uma seleção muito forte em cima de reprodução. E são características que a gente normalmente fala que não se conversam, né, professor? E isso é um resultado espetacular. Léo, você tocou num ponto essencial. E todo criador sabe disso que eu vou falar. A gente selecionou muito para a produção, isso foi muito importante. A grande questão é que, por muitos anos, uma seleção tão intensa para o aumento da produção de leite e sólidos, por exemplo, fez com que os aspectos reprodutivos, eles ficassem não só para trás no processo de seleção, mas enfraquecidos. Porque as características eram antagônicas dentro desse processo de seleção. Ou seja, eu aumentava a produção de leite, fatalmente eu tinha diminuição dos meus indicadores reprodutivos. E como as características reprodutivas, elas têm baixa heredabilidade, normalmente esse processo para selecioná-la sempre foi muito mais difícil, né? Eu precisava de uma confiança maior que, infelizmente, ela nunca veio ou demorava muito a chegar com os toros provados. Com a genômica, como eu vou olhar dentro do DNA, como a gente falou no início, eu vou ter muito mais segurança de que aquelas regiões no genoma que são de interesse, elas vão ser de interesse tanto para o leite quanto para a reprodução. E daí, desde o início da genômica para cá, a gente consegue observar hoje que as duas caminham no mesmo sentido. Eu estou conseguindo melhorar a produção e estou conseguindo melhorar o aspecto reprodutivo que era tão difícil no tempo anterior à genômica. E, professor, além das duas características que mais interessam os produtores de leite no Brasil, que é tanto a produção de um lado, porque é o que vai gerar a caixa para o produtor, mas a reprodução do outro, que é o aspecto de saúde mais que influencia na produção também, a gente também tem a genômica caminhando em todos os segmentos da genética animal. Por exemplo, agora com as provas de eficiência, também a genômica ali validando todo aquele material de eficiência alimentar que a gente vê nos animais. Pois é, Léo. E isso vai se refletir, por exemplo, nos índices. Os índices que sempre foram muito utilizados, eles sempre foram baseados em características que algumas delas tinham uma resposta genética muito boa, mas outras nem tão boas, nem tão seguras, podemos dizer assim. Depois da genômica, eu consegui justamente juntar toda essa força e agora com muito mais confiança, ou seja, agora eu tenho índices que, inclusive, são também e passaram também a ser mais confiáveis e que vão atender reprodução, saúde, aspectos econômicos e muitas características que a gente nem sonhava em selecionar nos tempos passados. Algumas características mais específicas, eficiência alimentar, que está muito forte. Então, todos esses aspectos, eles só são utilizados hoje graças à genômica. Então, professor, para a gente complementar o nosso assunto hoje e encerrando o nosso assunto sobre os touros jovens, a nossa entrevista aqui, utilização de touros genômicos, touros jovens no leite é sinônimo de eficiência, é sinônimo de saúde, mas é sinônimo também de antecipar o futuro e estar um passo à frente em relação ao mercado se você é um produtor de leite, né? É, Léo, eu acho assim, eu posso falar com bastante segurança, né? Estou até com essa oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos, eu vejo essa seleção genômica tão forte por aqui e que está acontecendo também, está crescendo no Brasil, o que me deixa bem feliz, tá? Essa já é uma realidade. É o criador que quiser se manter produtivo, a gente falou sobre isso no início, né? Que o criador que quiser se manter economicamente viável e com lucratividade, ele tem que estar aliado ao melhoramento genético. E se a gente fala de melhoramento genético hoje, a genômica está junto, né? Não tem mais como fugir. Então, seja via touro, seja via fêmea, né? Animais jovens podendo ser utilizados, isso vai ser fundamental para a antecipação do processo de seleção e para o aumento da lucratividade, tá? Essa já não é mais uma história que a gente falava, ah, no futuro eu vou ter seleção genômica. Não, é uma realidade. E o criador que antecipar essa realidade, ele vai sair ganhando lá na frente. É isso, meu amigo prototão. Vocês viram, utilizar a genômica dá resultados. Utilizar touro jovem no leite é resultado. Vitor, muito obrigado. Sempre um ótimo papo aí com você. E a gente vai te convidar para mais, inseminando resultados aí para trazer bastante informação e ideias para os produtores, né? A gente tem até um quadro nosso aqui inseminando ideias e a gente vai te chamar para participar dele também. Um abração, Vitor. Obrigado, hein? Valeu, Léo. Eu que agradeço. Obrigado. Um bom trabalho para vocês. Estou sempre à disposição aí. É um prazer estar com vocês. Um abração. Um abraço. E agora, meus amigos produtores, nós vamos ver alguns destaques de touros genômicos da CRV para que você possa utilizar no seu rebanho e ganhar em produção. O primeiro que eu vou trazer é o Luiz Pi e vocês vão ver ele aí na tela agora. Luiz Pi na tela, meus amigos, igual eu falei para vocês, touro jovem da CRV. O melhor touro vermelho do mundo, sem sombra de dúvidas, porque a CRV é a líder e tem os melhores touros vermelhos do mundo. Luiz Pi, que é P, então ele pode passar o gene mocho para as filhas dele, vai facilitar ter uma manejo, meu amigo. Ele é a 2 a 2, mercado de nicho, fêmeas e filhas que produzem leite melhor de gestibilidade, mas o melhor desse touro está na produção. 3.200 quilos de leite. Nem um touro, nem o preto, na nossa bateria, tem um valor de leite desse. Com incríveis 101 para fertilidade. Isso a genômica proporcionou para nós a gente achar esse touro o Luiz Pi. Além disso, muito Uber, ótimas pernas e pés e pedigree aberto. Então aproveite para comprar um touro genômico que vai avançar o seu rebanho em produção, fertilidade e conformação, meu amigo produtor. Procure um dos nossos consultores e nos nossos canais também e saiba mais sobre o Luiz Pi. E aí a gente vai inseminando, ó, inseminando, vai terminando, inseminando resultados hoje do leite europeu, meus amigos. E agora com vocês diretamente da Bela Vista. Vocês estão vendo esse intercâmbio aí, ó, professor Vitor Estados Unidos, eu aqui em Ribeirão Preto e os meus amigos Cassiano, Delmiro e Garcia lá da Bela Vista. Fiquem agora com o Garcia que vai falar sobre touro jovens no Leite Tropical. Para garantir uma pecuária mais forte, conte com a Central Bela Vista. Eleita a melhor central de tecnologia pela ABCZ. Localização privilegiada. Estrutura montada para garantir o bem-estar animal. Equipe altamente capacitada. Investimento em tecnologia para garantir a máxima produção e qualidade de sêmen bovino. Traga seu touro para a Central Bela Vista. Vocês acabaram de acompanhar conosco o vídeo de 50 anos da CRV. 50 anos de muita tradição. Tivemos também o Léo juntamente com o professor Vitor Pedrosa num tema extremamente importante dentro do melhoramento genético, que é a utilização de touros jovens. Nós também do Leite Zebul, vem cada vez mais utilizando os touros jovens, principalmente nas nossas contratações da CRV. Tanto do Gileiteiro, Girolando e também do Guzerá Leiteiro. Cada vez mais, a raça de Leiteiro e também a raça de Girolando vem utilizando avaliação genômica para selecionar os touros que vão entrar no teste de progênito. A raça de Leiteiro ainda não disponibilizou para nós, também para o mercado, o número de GPTA Leite. Porém, todos os touros que entram dentro da avaliação do pré-teste são touros genotipados que estão acima da média da raça. Ou seja, todos os touros que vêm para a central são touros genotipados e também os touros que estão acima da média da raça de Leiteiro. Já dentro da raça de Girolando, a raça de Girolando nós temos o Clarified, que é o nosso sistema, a nossa avaliação genômica da raça de Girolando, que é também da CRV, onde nós fazemos a avaliação dos touros e nós temos o número do GPTA Leite, que significa a avaliação predita de transmissão de genes desses touros. Tem como a gente poder avaliar os touros que nós vamos contratar para a CRV. Nós temos a responsabilidade muito grande na contratação desses touros, porque nós buscamos cada vez mais touros jovens, que esses touros jovens carregam dentro da sua genética uma genética superior que vai passar para as suas progênites. Um dos critérios que a gente busca para a gente utilizar esses touros jovens dentro da avaliação genômica, principalmente quando a gente fala do Girolando, com bom GPTA Leite, touro também com idade do primeiro parto negativo, intervalo entre partos e também agora o novo índice da avaliação genômica, que é o índice de longevidade. Esse é um ponto muito importante que nós temos também, que a gente pode já ser utilizado dentro dos touros jovens. Aqui ao fundo, nós estamos aqui na Central Bela Vista, aqui ao fundo está um dos representantes das novas contratações de 2021 da CRV, que é o grande marítimo Fivio Ad, marítimo filho de Gengis Khan, na vaca Luther de Brasília, a grande campeã nacional. É um touro que foi avaliado no ano de 2020, dentro do sumário da BCGIL, é um touro que entrou no pré-teste, é um touro que tem avaliação genômica positiva, com desvio muito interessante, com a genética muito consistente. Doutor Garcia, qual que é essa importância da utilização dos touros jovens que você vem fazendo dentro das fazendas, tanto de gileiteiro, de girolando e também de buzerá? É uma importância muito grande, a gente vai encurtando esse intervalo de gerações. E aqui está um grande exemplar, que é o grande marítimo. Filho do Gengis Khan, um touro provado dentro do PMNGL, sua mãe também, uma vaca provada com lactação aferida, já com várias progênes, já provado dentro da avaliação da ABCZ. E qual que é a grande importância de a gente já utilizar essa genética de um touro jovem? O touro tem um resultado de teste de progênes para 2028, porém, nós já estamos começando a utilizar o touro porque nós sabemos que realmente o touro já tem uma avaliação de PTA leite superior à média da raça. Nós estamos encurtando esse intervalo de gerações, ou seja, nós não precisamos esperar o resultado do touro em 2028 para a gente poder ter certeza se ele é um touro melhorador. Com a avaliação genômica, nós temos esse ponto e temos esse resultado, sabendo que é um touro que vai conseguir melhorar geneticamente o seu rebanho. Então, está aqui um dos touros muito importantes das nossas contratações de 2020-2021, que nós sabemos que tem um PTA leite acima da média da raça e também é um touro que nós começamos a utilizar já em vários acasalamentos dirigidos, encurtando esse intervalo de gerações. O que é um grande ponto que nós buscamos aqui na CRV? Eu acredito que daqui dois, três anos, nós vamos já ter um filho do marítimo já entrando na central, cada vez mais a gente encurtando esse intervalo de geração, ou seja, a gente acreditando cada vez mais nos touros jovens dentro da nossa bateria. Dentro da raça girolando, também a gente vem utilizando muito isso. Nós já temos agora, em 2022, agora, vamos ter novos lançamentos de filhos de touros de avaliação genética da CRV. Touros que são da nossa bateria, touros que têm quatro, cinco anos, porém já vão estar com filhos entrando dentro da nossa bateria. A gente cada vez mais acreditando nos touros jovens e curtando esse intervalo de gerações. A gente não precisa mais ficar esperando o resultado do touro de teste de progeno de seis, sete, oito anos para a gente começar a utilizar os touros. Isso não somente nos da CRV, como também o mercado vem aderindo muito isso. As vendas de sêmen de touros jovens vêm crescendo cada vez mais. A consistência genética e também a consistência e a curácia das avaliações genômicas estão cada vez mais fortes, cada vez mais confiáveis. E também o mercado já aderindo a esse quesito de utilização de touros mais jovens e curtando esse intervalo de geração. Então, é muito importante, pessoal, a gente cada vez mais utilizar os touros jovens. Os touros jovens que têm a melhor genética que nós temos dentro do nosso rebanho, dentro dos nossos touros, cada vez mais. É aquele velho ditado, né? O filho sendo superior ao pai. Isso que realmente a gente busca. Cada vez mais encurtar esse intervalo de geração e utilização de touros jovens com avaliação genômica. Para garantir uma pecuária mais forte, conte com a Central Bela Vista. Seguimos aqui no Inseminando Resultados. Nosso programa semanal, na verdade o seu programa semanal aqui no canal do Boi e conosco da CRV, levando sempre informações e informações de qualidade. Você acabou de conhecer aí todo o processo desenvolvido dentro da Central Bela Vista, que é a maior central de coleta de seme da América Latina. E aí, numa ilustração muito animada, você pode entender como é o dia a dia. Aqui na Bela Vista, que é onde nós estamos, nessa paisagem linda, como vocês podem ver. O nosso tema hoje é sobre touros jovens. Por que devemos utilizar os touros jovens? Quais os ganhos? Enfim, os nossos colegas... Delmiro... Perdão, Delmiro Rodrigues está aqui comigo. Delmiro, muito boa tarde. Mas, os nossos colegas Antônio Garcia e Leonardo Maia falaram há pouco com vocês sobre os touros jovens dentro das raças de leite. E agora nós vamos abordar esse assunto nas raças de corte. E para isso, está aqui comigo Delmiro Rodrigues. Delmiro, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. E vamos falar um pouquinho de touros jovens aqui nesse clima agradabilíssimo da Bela Vista. Lugar bucólico, né? Lindo! É, lugar bonito. Onde os touros estão aqui para produzir sêmen, sêmen de qualidade que a CRV produz e coloca no mercado que está aí. Nós vamos falar um monte hoje sobre os touros jovens que vêm nesse ambiente legal aqui que nós estamos hoje aqui gravando. E a importância de a gente poder utilizar eles dentro do processo de melhoramento genético. E muitos desses touros estão aqui ao nosso fundo, nas belíssimas instalações da Central Bela Vista. Não posso deixar de convidá-los para que sigam lá o arroba CRV Brasil, que é o nosso Instagram oficial. E também se inscrevam, né, Delmiro, no nosso canal do YouTube, no YouTube da CRV. É isso aí. Nosso YouTube tem sempre novidades, tem sempre uma live nova aparecendo, tem sempre conteúdo de qualidade para vocês, que além do inseminando resultados, tem lá também as nossas informações no YouTube, né, Delmiro? Então pode se inscrever lá. Quem se inscreve, Cassiano, o que vai acontecer? Na hora que entra no ar um novo programa, igual a esse que está entrando, vai receber uma mensagem. Ah, no dispositivo. No dispositivo móvel. Está começando o programa, inseminando resultados da CRV. Você vai poder assistir ao vivo aqui conosco. No momento está sendo colocado no ar e divulgado. E curte, compartilha. É importantíssimo vocês curtirem e compartilhar com os amigos os nossos programas, para que tenha maior relevância dentro do YouTube, a gente possa aparecer mais, a gente pode levar cada vez mais informações para todo mundo. Cada vez mais inseminando resultados, né, Delmiro? Cada vez mais inseminando resultados. O nosso programa. Mas o assunto aqui hoje é touro jovem, né, Delmiro? E assim, nós trabalhamos com pecuária de corte há bastante tempo e o produtor, ele sempre quer, na verdade a gente também, né, a gente sempre quer segurança, hein? Talvez a palavra para a gente começar essa nossa conversa sobre touro jovem seja segurança. E aí muitas vezes para ter essa segurança, o produtor busca já no touro provado. A CRV é a casa do Nelore provado. Porém, para que esse touro se prove, ele precisa ter progênio avaliado. Então todo touro provado foi um dia um touro jovem. É isso aí. Que foi utilizado, teve sua progênio nascida, avaliada, mensurada e isso credenciou como um touro provado. Porém, o nosso objetivo aqui é chegar um pouco mais cedo. Beber água mais cedo, beber água limpa, que é quando os touros são jovens, quando os touros são contratados lá, Delmiro. E aí eu vou aproveitar o gancho aqui. Dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso dia a dia, quando vamos contratar um touro lá, seja um touro de zebuíno ou um taurino, nós temos a nossa dinâmica lá de contratação. Quais são os critérios que você aponta de cara para a escolha de um touro jovem? Porque a ideia aqui é levar para o nosso cliente como que é o processo, para ele entender e ter a segurança de que aquele touro vai cumprir com o objetivo. Então, conta para nós aqui um pouquinho como que é essa dinâmica na seleção dos touros jovens. Cassiano, um touro para participar e entrar no portfólio da CRV, ele, a gente usa de várias ferramentas. Claro. Primeiro, existe uma pressão de seleção dentro de um rebanho escolhido, então a gente vai até um rebanho. E é importante que esse rebanho tenha um trabalho já feito, um trabalho conhecido dentro da raça. Na pasta de corte europeia nós temos 17 raças, então cada raça tem as suas particularidades, os seus tamanhos de rebanho, etc. Mas é importante a gente entender que esse universo, dentro desse universo, escolher as fazendas ou os criatórios que se destacam, né? Claro. E tem um certo destaque dentro do melhoramento genético dessa raça, a gente vai nas prioridades, conhece as melhores famílias. Isso. A gente vai conhecer quem são as boas famílias de vacas. A consistência. Aquela consistência que vem de geração a geração e que nos dá uma segurança de que esse touro jovem vai trazer essa consistência da sua família. Claro. Então a gente tem que conhecer a família, não é um touro, ah, um tourinho aqui que destacou, apareceu do nada. Não é assim, né, pessoal? Não é, não é. Então, os nossos processos, eu posso falar nós porque a gente conversa bastante e são muito semelhantes. E são semelhantes, claro. Então a gente conhecer essa família, conhecer esse processo dentro daí do seu grupo contemporâneo. Eu acho que é importante a gente falar da importância do grupo contemporâneo. São os animais nascidos naquele mesmo período e criados da mesma forma, no mesmo grupo de animais. Na mesma condição. Na mesma condição e sistema de criação. Isso. Então, um animal que se destaca dentro desse processo, dentro desse grupo contemporâneo. Então você já começa a partir dali, já identificar os... Alguns indivíduos e também vai eliminando alguns, né? E vai eliminando alguns. Isso, perfeito. Então, a partir desse momento você já começa a fazer aquela pré-seleção, né? Claro. E aí, a partir desse momento, vai diminuindo, aumentando a pressão de seleção e diminuindo os animais dentro daquele rebanho. Quando você vai começar a olhar para as avaliações genéticas. Perfeito. E a avaliação genética, quando a gente fala de touro jovem, ele não tem filhos. Não. Como é que a gente sabe que aquele touro jovem, ele é um bom indivíduo? Vai ser um bom reprodutor. Ele tem destaque dentro de uma raça. Hoje, uma ferramenta que a gente utiliza muito, e não são todas as raças que têm essa ferramenta. Sim. Mas as principais, as de maior relevância, as maiores, vamos dizer assim, já tem a genômica como essa ferramenta. Como uma ferramenta. E aí, Delmiro, eu queria aproveitar e fazer um parênteses aqui. Porque os processos nas raças são semelhantes. Tanto nos taurinos quanto nos ebuínos. E tudo que você falou, eu concordo e pratico isso também quando estou no meu dia a dia. Mas eu queria fazer um parênteses e contar para a nossa audiência que as avaliações genéticas, elas têm uma história. E elas começaram, talvez, lá na década de 30, com as provas de ganho de peso. E aí, elas foram passando por evoluções ao longo dos anos e chegou no que nós temos hoje como APS, que é a DEP genômica. Que você acabou de citar, que é a DEP que utiliza também as informações do DNA. Então, nós saímos de uma informação que era muito simples, lá de uma prova de ganho de peso. E viemos evoluindo ao longo da seleção dos bovinos. E chegamos numa DEP que utiliza os marcadores moleculares. Então, pelo menos no que nós entendemos hoje, é o auge, né? É, você consegue... Passamos pelas fases e hoje nós chegamos, talvez amanhã, surge uma nova ferramenta, né? Uma nova ferramenta. Mas hoje nós temos na DEP genômica uma ferramenta que seria o supra-assumo da segurança para a escolha dos toros. E o toro jovem, que não tem essa DEP genômica, né, Cassiano? Ele tem uma DEP? Tem uma DEP, exatamente. É importante dizer isso. Exatamente. Qual que é a diferença dessa DEP, que não é genômica? É que as informações que ali estão contidas e que fazem com que ele tenha aquele número de DEP, ela vem das avaliações de parentesco. De pedigree. De pedigree. Então, de mãe, de pai. E, às vezes, quando tem essa informação, do próprio animal. Do próprio indivíduo. Então, se ele participou de uma prova de ganho de peso, por exemplo. Perfeito. Essas avaliações participam dentro da prova, com a avaliação de ultrassom do indivíduo. Isso. Tudo entra dentro dessa DEP, ela compõe uma DEP. Quando nós trabalhamos com a DEP genômica, aí é o que você estava falando. Você colhe um DNA do animal e aí, através do DNA, a gente consegue identificar algumas características aí que vão para dentro da prova. Isso. E, além dessas características, também a gente aumenta, né, Delmiro, a confiança da informação. Por quê? Porque a DEP genômica ali é o que está lá no DNA. Se ele tem no DNA e está numa condição favorável, ele vai expressar aquele gene. Então, isso é muito importante, porque nos dá mais segurança em relação à informação desse touro jovem, né, Delmiro? Então, o touro jovem passa a ter uma relevância maior, por quê? Porque nós vamos ter mais segurança na indicação do mesmo, né? Então, aqui... Esse é o... Esse é o... É o principal, né? É o segredo do negócio. Ah, mas por quê? Por que vocês querem? É a segurança. É a gente poder disponibilizar um animal que é destaque dentro da sua safra, quanto mais jovem possível... Isso, mais cedo possível, né? Mais cedo possível, porém, com grande segurança. Quase se equiparando, talvez, já a um touro provado, né? Exatamente. Nós, vamos dizer assim, como diz na roça, né? Nós ataiamos o caminho, porque nós vamos ter um touro de alto mérito genético, jovem e comparando-se quase que a um touro provado. Então, assim, de forma simples, né, Delmiro? Fizemos uma contextualização do que é o touro jovem. Como é que a gente chega dentro, né? Exatamente. Agora, nós chegamos no touro jovem e ele veio aqui para a central Bela Vista, coletou o semi e as doses estão disponíveis. Agora, o nosso cliente, ele precisa usar o touro jovem. Sim. Mas por que ele deve usar o touro jovem, né? Nós falamos... Começamos falando que ele vai ter uma acurácia maior. A acurácia é a informação que nos dá segurança. Segurança para usar o touro. Dos dados que nós estamos lendo naquela avaliação. Daquelas avaliações, perfeito. Além disso, um touro jovem vai promover o quê? Vai encurtar os intervalos de gerações. O intervalo de gerações. Está diretamente ligado ao delta G, que quem está mais habituado com o melhoramento, o delta G é a equação do ganho genético. Então, quando você reduz o intervalo entre gerações, você aumenta o ganho genético total do seu rebanho. Então, independente se o touro é o número um do sumário dos touros jovens, ou o décimo, o quinto, ou o vigésimo, o simples fato de você usar o touro jovem, você já vai estar promovendo o melhoramento genético. O que é muito bom, né, Delmir? E acelerando esse processo, né, Cassiano? Porque só com a diminuição do intervalo de gerações é que você consegue acelerar esse processo. E acelerando o processo de ganho, não é à toa que nós conseguimos ter os resultados hoje de campo. Sim. Que nós temos hoje na pecuária. A pecuária de corte, mas quando a gente olha para frango, para porco, o processo foi o mesmo. É, então quando a gente, lá no passado, na década de 50, esperava 90 dias para matar um frango, por que que hoje a gente mata com... 45, 42, em alguns casos é 32 dias. 32 dias, por quê? Porque diminuiu-se os intervalos de gerações dos pais. Isso. E acelerou o processo de ganho. Então, saiu de um peso X dos animais e foi diminuindo... O período para chegar nesse peso. Para chegar nesse peso. E só foi assim feito, identificando os melhores animais, os melhores produtos de cada geração... Sim. E diminuindo esse intervalo. E diminuindo o intervalo de gerações. Então, um pai para um avô que antigamente demorava 8 anos para você ter essa informação, hoje, pai para um avô, para um neto, você vai falar aí de 3 anos, 4 anos? Aumentou e vem aumentando cada vez mais com as tecnologias, como fertilização in vitro, enfim... Todas essas ferramentas. Mas aí, além dessa diminuição do intervalo entre gerações, geralmente o touro jovem, tem um detalhe importantíssimo que nós nem abordamos aqui, não é técnico, geralmente o touro jovem... Eu vou até falar mais baixo, porque geralmente o touro mais jovem, como ele está entrando no mercado, ele entra num preço mais acessível. Normalmente é isso aí mesmo. Então, o nosso cliente, além dele estar diminuindo o intervalo entre gerações, porque ele vai aumentar o método genético médio do rebanho dele, ele também vai adquirir as doses do touro jovem num preço mais acessível. Então, é mais um motivo para o nosso cliente comprar os touro jovens. Sem dúvida. É a oportunidade de ter acesso à genética de ponta... A genética mais nova... A mais nobre, a mais nova, numa condição sempre melhor. E acaba que está sempre numa condição de preço. Sempre melhor. E aí, o que acontece? Ah, eu usei esse touro quando ele era touro jovem, eu paguei lá 20 reais, hoje o sêmen dele está 40. É isso mesmo que acontece. Então, vamos só a... Nem tudo ao céu, mas também nem tudo ao inferno. Vamos trabalhar com equilíbrio, usando touros jovens aliados aos touros provados. Fazendo a segurança do provado, garantido no touro jovem a segurança através de genômico e num preço mais acessível. E é importante sempre falar, né, Cassinão? Que os criatórios que a gente está indo buscar essa genética, que está fazendo esse bom trabalho, qual que é a dinâmica? Sempre a geração seguinte é melhor do que a geração anterior. A geração mais nova é sempre melhor. Sempre será a melhor. É isso aí. E desde que está sendo feito um bom trabalho. Seguindo a cartilha. Seguindo a cartilha de melhoramento genético. Então, quando a gente olha para uma propriedade e fala, onde que estava o seu melhor touro? É o que está nascendo hoje. É o que está na barriga da vaca. É o que está na barriga da vaca. Esse é o melhor touro da fazenda. É, não tenho dúvida. Então, essa é a nossa busca de a gente sempre estar trabalhando com os melhores criatórios. Os criatórios que trabalham com o melhoramento genético. Há bastante tempo. Há bastante tempo. Com segurança. De forma muito séria. Isso. Isso é fundamental. E nós temos só agradecer aos nossos parceiros. Parceiros, claro. De fornecedores de genética para a CRV. Tanto da pasta de corte europeu quanto do Zebu. Sim. E nos dá a oportunidade de a cada safra ir conhecendo esses indivíduos. A gente vai acompanhando eles desde jovem na propriedade. E quando chega a oportunidade de já ter avaliação genética, poder fazer o ultrassom do seu grupo contemporâneo e aí faz a genômica, que é a cereja do bolo. É a etapa final. É a etapa final. A gente consegue identificar realmente quem são os melhores indivíduos. E aí disponibiliza para o mercado numa condição especial. E onde que é o segredo disso tudo? Onde que está a discussão? Bom, eu acho que, Cassiano, é a gente tentar entender a equação. Você usou essa palavra e eu queria abordar ela. A equação correta entre usar os touros jovens e os touros provados. Essa é o grande segredo do melhoramento. E essa é a discussão. A estratégia, né? Você criar essa estratégia de quanto usar de touros jovens dentro do seu rebanho, aonde usar do touros jovens dentro do seu rebanho e por que usar. O por que usar nós estamos abordando. Já estamos debatendo aqui. Mas agora nós vamos para os próximos passos, né? Onde usar, quanto usar. E uma, eu acho que só um pouquinho antes, Delmiro, tinha uma preocupação dos criadores em relação, não tanto dos criadores, mas também dos técnicos, né? A gente sabe que grande parte, mais de 90% das vacas são inseminadas via protocolo de ATF. E sempre o resultado de preencheza e ATF é sempre um questionamento em relação aos touros jovens. Agora, trabalhando com animais bem avaliados, animais destaque de safra, de famílias consistentes. Esses animais, quando vêm para a central, que produzem sêmen, passam por um rigoroso processo até ter o seu sêmen congelado e envasado, para que a gente tenha garantia de que o que está indo ali é o melhor que nós temos de sêmen. O resultado desses touros jovens, quando utilizados em protocolos de ATF, tendem a se ficar muito próximo da média. É muito difícil você ter um touro que vá ter um impacto, um resultado negativo. Então, na pior das hipóteses, esses touros vão ficar muito próximos à média. E aí, quando você usa, Delmiro, mais que um touro jovem, e aí eu chego no ponto que você comentou há pouco, quando você usa mais que um touro jovem, você dilui ainda mais esse risco. Então, nós podemos trabalhar aí, talvez, com 40% de touros jovens. Fazer uma conta simples, eu tenho 100 vacas, 60 vacas eu vou usar touros provados. Já conhecidos, que eu já utilizei. Eu já sei o meu histórico. Eu já sei o meu resultado. Esses touros foram muito bem aqui. E nos 40, nas outras 40% do meu rebanho, nas minhas 40 vacas, eu vou usar touros jovens. E aí eu posso usar, talvez, 3 touros jovens. Sem dúvida. 4 touros jovens. Ou seja, eu diluo o meu risco. Porque se um touro for mal, que é difícil, ele vai ter um pequeno impacto dentro do touro. E eu vou colher os bons resultados da utilização do touro jovem. É uma ideia interessante, porque você, cada vez, nós estamos falando de segurança. Claro. Então, você está diminuindo, todas as ações que nós estamos falando aqui, é para diminuir esse risco de erro. Nós estamos falando que não existe problema de erro. Ela pode ocorrer. Vai acontecer. Pode ocorrer. Mas, cada vez mais, nós estamos falando sobre diminuir o risco na utilização deles. E aí, quando você joga para 40%, dilui em 3 touros. Se um touro dos 3, dos 40, for mal, nós estamos falando de pouco mais de 13% de impacto dentro do... E esse erro, já pela seleção, pelo processo de seleção que nós estamos falando, o risco... Vai ficar muito pequeno. É baixo. E se acontecer o impacto, vai ser pequeno. Então, acho que é uma estratégia bacana, né, Delmiro? Para a nossa audiência e os nossos clientes, o touro jovem tem muitos ganhos. Nós já falamos aqui. Vai diminuir o intervalo de gerações, vai incrementar toda a produtividade, tem a segurança, principalmente, tem a segurança das DEPs, da DEP genômica. E, por último, né, ele vem sempre num preço, ele vai estar sempre num preço mais acessível. E, usando ele como uma estratégia como nós abordamos aqui, você vai reduzir o risco. Então, não tem por que não utilizar o touro jovem. E falando um pouco, o Leomaya deve ter falado agora há pouco sobre, né, falou sobre os touros jovens do holandês. Hoje, os touros holandeses, os touros jovens, são os touros mais utilizados dentro do mercado de holandeses. Que é a raça que tem um melhoramento genético muito consistente de muitos anos. E foram os desenvolvedores da DEP genômica. Então, eles já têm essa segurança maior na DEP genômica que facilita muito mais as coisas. E, olhando para isso, né, Cassiano, a gente olha para o futuro, eu acredito que no lugar de corte isso também vem acontecendo. Vai caminhar. Vai caminhar para isso. Então, eu acho que em pouco tempo, os touros jovens serão os touros mais requisitados dentro do processo. E aí, talvez, ele que quer o sêmen mais barato, talvez passe a ser o sêmen mais caro, que vai ser o mais requisitado. Então, já fica aí uma dica do nosso inseminando ideias. O que vai acontecer no médio e longo prazo dentro do corte europeu e o zebu. Provavelmente vai ser esse o caminho. Delmiro, mas já falando bastante, vamos mostrar um pouquinho de touros jovens para a turma? Vamos falar um pouquinho dos touros aí. Você quer, chama um tourinho jovem aí da pasta taurinha. Vamos falar do Rio Negro. Rio Negro? É, esse é um touro jovem que nós estamos trazendo para dentro do lançamento da CRV. Tá. O Rio Negro é um touro número um dentro do programa da Natura. E como é que ele chegou no número um? Através da genômica, através do setor jovem, ele tem bagagem, dados, informações que dão a ele a formação, a condição de ser o touro número um por dois anos consecutivos. O ano passado ele foi o número um no programa Natura. Esse ano ele repetiu e se firmou. Ele é bicampeão. Ele é bicampeão. Olha aí. Dentro do processo, porque ele tem todos esses resultados na mão. Ele tem essas condições de touro jovem com um trabalho genômico, diminuindo o risco. Claro. Família conhecida. Então tudo que a gente falou, ele está aí disponível para você. É um touro que tem já resultados de ATF muito significativos e muito bons, num grande número de dados. A gente até falou num programa dele. Mostramos ele esses dias, Cassiano, aqui na Bela Vista, ele ali no Piquete. Tá. E é um touro que é especial dentro do nosso projeto de touro jovem. E ele é crioulo da onde, Delmeida? Ele é da Agronimits. Agronimits. Muito bem, que é no sul do Brasil, ok. E ele é da raça Angus. Um touro de pais e mães importantes. Touro Angus. Touro que tem esse destaque gigante. De bicampeão. Campeão aí dentro do programa Natura. E que a CRV foi lá, identificou, trouxe ele para dentro do portfólio e está aí disponível para vocês. É só entrar em contato com os nossos consultores e ter acesso a esse grande touro jovem. E tem também aqui, nós não falamos, mas está aqui no rodapé da tela, os nossos telefones. Vocês podem ficar à vontade para fazer contato tanto com nossa equipe interna ou mesmo com o nosso representante que está aí perto de você. Pode falar com ele que ele tem todas as informações do Rio Negro aí que pode lhe atender, né, Delmeida? Vai lhe atender da melhor forma. Eu tenho certeza que na tua pasta tem umas pérola de touro jovem também. Eu vou trazer uma aqui também, Delmeida, um touro, que eu tenho uma predileção aí, que é o tributo FIV da Santa Anissa. Tributo que é lá da fazenda Santa Anissa, em Amaporã, que é uma fazenda que tem um trabalho de melhoramento. De tudo isso que nós falamos de melhoramento, de touro jovem, lá tem tudo isso em grande escala. E o tributo, como vocês podem ver ele na tela, é um filho campeão da Mundo Novo, numa vaca que vai a Diff com arquipélago DS. Ou seja, tem uma consistência do pedigree muito forte. Ele que é um jovem reprodutor, muito bem avaliado aí dentro do Gene Plus. Top 01 aí, com destaque para maternal, com destaque para as características reprodutivas. Enfim, um touro muito correto, muito equilibrado e que tem uma harmonia de carcaça muito interessante. Que é também algo que a gente busca bastante, sabe, no Nelor, Delmiro. Além dessa avaliação muito correta, esse equilíbrio e essa morfologia para levar segurança para os nossos clientes. E isso tudo está nesse pacote, esse tributo FIV da Santa Anissa. É um pacote genético, né? É um pacote genético, um pacote tecnológico. Eu costumo brincar, e você já ouviu falar isso, que dentro de uma palheta de semen tem muita tecnologia. História, né? História e tecnologia. Para chegar num touro igual ao tributo, são anos de trabalho. De seleção. De seleção e trabalho árduo. Porque a pressão de seleção, ela é muito grande nos nossos parceiros. Claro. Então, para você pinçar um touro como ele. Muitos foram descartados no meio do caminho para sobrar isso. Muitos foram descartados. Então, é uma oportunidade que está aí disponível para os nossos consultores atender essa clientela com muitas seguranças. Pode oferecer, consultor da CRV, pode oferecer esses touros jovens que são seguros na sua utilização. Isso a gente pode atestar com muita tranquilidade. Não viríamos aqui na televisão, numa audiência nacional, falar de algo que não tivéssemos segurança e tranquilidade para falar. E nós temos muita segurança para falar dos touros jovens. Delmiro, você quer chamar mais um touro aí? Eu vou falar rapidamente de um touro que também é número um no programa Natura, só que é Brangos agora. Ah, um touro Brangos. Que vem do Paraná, que é o Mr. Carcaça. Ah, sim. Então, ele é um touro número um dentro do programa da Natura, Brangos, com avaliação genômica, com tudo aquilo que a gente falou. Com todo esse pacote tecnológico, essa segurança. E falando mais uma vez da qualidade do portfólio que a CRV hoje está construindo e poder estar oferecendo, claro, para vocês. Então, entre em contato conosco, entre em contato com a CRV, com seus consultores, entre no nosso site, nas redes sociais. Está lá todas, não vou ficar aqui falando, mas vou querer chamar a atenção para o Mr. Carcaça. Eu acho que é um touro que vale a pena a gente falar aqui hoje. E ele é outro touro que pode mostrar e ser um exemplo daquilo que nós estávamos falando até então. A síntese de tudo que nós falamos. Ele realmente é a síntese. Então, é o Mr. Carcaça, um touro Brangos. Jovem. Touro jovem. Mas com segurança para trabalhar. Segurança total para poder estar utilizando e ter os melhores resultados. Show. Muito bom. Acho que para encerrar aqui, nós temos mais um tempinho, vou chamar só rapidamente, Delmiro, um touro que é o Tempo Col. Tempo lá da Colonial. São 51 anos que a Colonial seleciona o Nelore. E o Tempo é um touro jovem do nosso portfólio que completa esse mês dois anos. Ou seja, ele está completando dois meses agora e ele já tem sêmen, já está vendendo sêmen, já tem vaca lá na Colonial que vai parir dele. Ou seja, é o ápice do ganho genético essa velocidade desses tourinhos produzindo sêmen cedo, sendo utilizados com segurança, emprenhando bem e entregando o resultado, que é o que nós queremos. É levar sempre o melhor resultado e no caso o Tempo, que é um filho de um touro do nosso portfólio também, que é o Kikman, o Fivicol. Então tem toda a segurança da Colonial Nul nesse indivíduo aí. Nada mais seguro do que a própria Colonial está usando e já ter desejos para nascer já já dele, para demonstrar toda essa segurança. E mais uma, viu Delmiro? Eles já pediram para a gente fazer sêmen sexar de fêmea, porque eles querem fazer Fivicol com o sêmen do Tempo Col. Então, não tem porquê não utilizar touro jovem, não tem porquê não utilizar touro jovem da CRV, seja de corte, seja de leite. Parece que foi agora, mas já se passaram mais de 30 minutos, Delmiro. E vamos encerrando aqui o nosso bate-papo sobre touros jovens. Falamos sobre touros jovens de leite e agora de corte aqui. Delmiro, suas considerações finais? É só deixar o recado para quem está nos assistindo, Cassiano. Não esquecer de entrar nas nossas redes sociais, nos inscrever no YouTube, procurar os touros jovens da CRV que estão lá nessas redes sociais, estão no nosso site e poder conhecer o nosso portfólio um pouco mais de perto. É isso aí. Acompanhe nas redes sociais e também aqui pelos telefones, você pode contatar a nossa equipe ou então os nossos representantes que estão espalhados pelo Brasil. E é isso. Esperamos você aí todas as quartas-feiras, às 16h45, pelo canal do Boi. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho